Música Andando procurei achar Algo que crescesse em terra pra plantar Semente pura invade o meu coração E os espinhos não podem sufocá-la, não Música E eis a chuva que molha a terra Que lava a vida e a vida faz crescer E o sol que brilha todo dia Faz da sermente árvore e prontosa ser Música E dos seus galhos se tem a sombra E dos seus frutos faz renascer Outra sermente a toda hora Até que um dia irá morrer Andando procurei achar Algo que crescesse em terra pra plantar A semente pura que invade o meu coração E os espinhos não podem sufocá-la, não E eis a chuva que molha a terra Que lava a vida e a vida faz crescer E o sol que brilha todo dia E o sol que brilha todo dia Faz da sermente árvore e prontosa ser Uma árvore e prontosa E dos seus galhos se tem a sombra E dos seus frutos faz renascer Outra semente a toda hora Até que um dia irá morrer Música Música Música